E a segunda técnica, que é o seguinte, você vai imaginar como se você estivesse no céu, você vai ver lá as nuvens, e você naquela posição lá de Lodos, é uma imaginação, e você vai sentir como se a matriz divina, o próprio Deus, estivesse trazendo todas as respostas que você tanto quis. Porque até agora você só emanou, você só falou, mas ainda não escutou. O próprio Deus, a própria matriz divina, vem falar com você. Então essas duas técnicas durante a meditação são técnicas muito poderosas. Eu sugiro muito que você faça isso aí. A sua vida vai dar um salto se você entender isso. Pessoal, esqueçam, tirem o máximo possível o modo ansioso, para tudo ser imediato. Entenda que na natureza tudo é através de uma evolução, tudo tem seu tempo, tudo tem uma transformação. Então, assim, essa é uma técnica muito importante, que vai ser muito útil aí para você. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, é o seguinte, eu gostaria de trazer a reflexão, o seguinte, na live anterior eu falei que o Deus, ele na verdade não age de uma forma direta dentro da sua vida, porque você tem o livre-arbítrio e você está integrado com ele. O que ele faz é te dar oportunidade de evolução. E essa oportunidade de evolução vem através de Deus. Se todos nós somos deuses, em potencial, estamos todos integrados, então o meu próximo, as pessoas que eu lido durante o meu dia a dia, eles são deuses que estão mostrando, que estão me trazendo a oportunidade de crescimento. E a oportunidade de crescimento acontece para os dois, tanto para você e tanto para outra pessoa. Um exemplo, imagine que você está, você tem uma esposa, um marido, um namorado, enfim, e aí aquela pessoa sempre te catuca nos teus erros, sempre está te catucando. Pessoal, entenda o seguinte, quando essa situação acontece, tem duas coisas muito bacanas aí acontecendo. A outra pessoa que está te catucando e está te mostrando o teu erro, ela está te mostrando porque aquilo já teve dentro dela ou ainda tem dentro dela, porque ninguém pode mostrar a alguma pessoa a alguém ou falar de algo que intrinsecamente não tenha dentro dela. Eu dei um exemplo a respeito da direção de dirigir, lembra, na live passada? Então, o que você mostra, o que você fala é reflexo daquilo que ou já teve ou ainda tem dentro de você. Então, para essa pessoa que está te catucando também existe uma lição. Mas, vamos falar de você. Você que está sendo catucada por esse problema, entenda que se você rechaçar aquela pessoa, brigar com aquela pessoa querendo ter razão, e essa pessoa, de repente, se afastou de você, separou de você, entenda que se você procurar um outro relacionamento, vai vir uma outra pessoa e vai te catucar os mesmos problemas. Isso serve em uma relação, por exemplo, de profissional, de repente, lá no teu trabalho. É amplo, tá? Eu peguei, pensei em um exemplo aqui de relacionamento. Então, vai vir uma outra pessoa e vai te catucar os mesmos problemas. Então, olha só, quando você sair de uma situação dolorosa, é muito importante que você faça o reflexo, que você faça o reflexo desses problemas, para que você possa se transformar de uma maneira verdadeira, para que aí sim te dê uma oportunidade realmente de crescimento. E, no caso aqui do relacionamento, viver um amor fantástico, que pode ser até com essa mesma pessoa ou com uma pessoa nova. Ou, no caso aí de um trabalho, você, de repente, sair desse trabalho e procurar um trabalho mais adequado a você. Mas você tem que se transformar primeiro, aí que tá. Porque do trabalho também é um bom exemplo. Imagine que você sai de um trabalho e meu chefe era isso, aquele trabalho era muito ruim, aí você vai para outro e, por que esse trabalho aqui é isso? Você já passou por 10 trabalhos, todos os trabalhos são ruins, só você é o que tá certo. Não! Você não tá entendendo que você foi no primeiro, tomou a catucada lá, e você era para ter se corrigido, era para ter feito uma auto-reflexão, aí você foi para o outro, o outro vai te mostrar a mesma coisa, talvez de um modo diferente. Então, assim, a cada problema, a cada catuque, ao invés de você querer mostrar de ter razão, o que não vai te levar a nada. Pessoal, você querer ter razão sempre não vai te levar a lugar nenhum, você não evolui, você deixa a outra pessoa mal, você mostra que você é fraco, porque quem é forte, pessoal, não precisa demonstrar nada, a pessoa é. Uma galinha não precisa demonstrar que é galinha, ela é galinha, é um ser animal galinha, né? Tô falando do animal galinha, um cachorro, um... Enfim, uma onça, ela não precisa mostrar, ô, só uma onça, não, ela é. Então, assim, não precisa ter razão em nada, não precisa ter esse ego exacerbado para poder, esse ego super elevado para poder mostrar que você está superior, olhar da pessoa de cima para baixo. O que você precisa entender é que você, sim, quando você estiver olhando para uma pessoa, você tem que olhar de igual para igual, você não pode ser nem abaixo nem acima. Você está olhando, por mais que essa pessoa seja um PHD, das pontas e tal, você está olhando aqui, essa pessoa é igual a minha.